Para os egípcios, o mundo foi criado pelo Deus Rá. Tudo no universo era um grande oceano e Deus Rá queria encontrar um lugar seco para dali começar a formar todas as coisas. Ele encontrou uma pequena ilha e de lá criou todos os seres e coisas existentes, somente chamando seus nomes. Depois, ele pediu ao seu olho, a deusa Hathor, que fosse procurar outros deuses. Este, ao regressar, viu que Rá já havia posto um novo olho em seu lugar. Ela então começou a chorar e de suas lágrimas surgiram os primeiros homens. Coreografia Lágrimas de Rá Coreógrafa Amanda Castro Elenco Celina de Lima Kathleen Caetano Stephanie Caetano Música Música Amém. 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 Amém.